Excuse me, I'm thirsty, so I'm going to go to the refrigerator and get myself... O Gustavo é tão fã que quando ele soube que a gente vinha aqui, ele preparou um roteiro pra contar tudo pra gente, pra não esquecer nenhum detalhe, não é isso, Gustavo? Passei a semana inteira revendo e vendo séries, né, que, sei lá, achei interessante que poderia acrescentar um pouco pra entrevista, né? O que uma série tem que ter pra te agarrar até o final? Olha, tem que ter uma história rápida, tem que ter personagens muito interessantes personagens que estão meio que dentro dessa coisa politicamente incorreta tem que ter gancho, tem que ter assassinato, tem que ter comédia, tem que ter drama tem que ter tudo isso misturado e tem que ter muito diálogo E por falar em diálogo, de tanto Gustavo ficar atento às falas dos personagens olha só no que deu É isso mesmo, ele decorou várias falas da série Weeds Falar de séries americanas com Gustavo, dá nisso Tem papo pra muitas temporadas Bom, e pra entender um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Vilma Maciel que é diretora de programação da Warner pra América Latina, ela tá lá em Miami Oi, Vilma, tudo bem? Olá, como está? Boa noite, Andresa, boa noite, pessoal do Vitrine Quais as séries da Warner que fazem mais sucesso? São as comédias, né? Two and a Half Men, The Big Bang Theory são as duas séries que mais existem no Brasil O que faz o americano rir? Faz o brasileiro rir também? O Charlie faz os americanos darem muita risada porque é a comédia número um da CBS aqui nos Estados Unidos e é a nossa comédia número um na Warner Ele é um mulherengo de nascença, né? Isso já causa muita, primeiro causa muita confusão e muita situação engraçada, número um Tem muita personalidade, é um personagem muito egocêntrico de uma certa forma, pensa nele primeiro em todos os momentos E eu acho que tudo isso dentro de uma situação, dentro de situações engraçadas e dentro de um bom script É a fórmula perfeita Séries como o House e como o Two and a Half Men Elas têm o foco justamente em ser uma espécie assim de guerrilha sistemática contra o universo do politicamente correto O filósofo Luiz Felipe, que fez algumas considerações sobre séries americanas em sua coluna na Folha de São Paulo traz uma leitura, digamos, mais acadêmica da questão A gente se sente de algum modo representado daquilo que a cultura americana oferece E a televisão americana, o cinema americano, trabalha muito bem esses ícones Eles conseguem construir de modo preciso, sofisticado, personagens que de alguma forma a gente gostaria de ser ou gostaria de ser parecido, ou gostaria de conhecer Então é como se as séries conseguissem introduzir na monotonia do cotidiano um pouco de glamour De tão afinadas ao gosto dos brasileiros, as séries americanas ganham a cada dia mais estudiosos no assunto Quando começaram as séries? A série de televisão nos Estados Unidos começou por uma necessidade básica do seguinte, falta de programação Numa época, quem aqui não tinha videotape, a única coisa que você tinha para registrar, 90% era ao vivo, era filme A feiticeira, ela foi revolucionária nos costumes dos Estados Unidos Porque foi a primeira série em televisão que a mulher e o marido dormiam juntos na mesma cama E acordavam juntos na mesma cama Coisa que não se fazia A Love Lucy, por exemplo, que é a primeira grande série de comédia com um casal, que é com a Lucy Ball Eles vão dormir em camas separadas Dos anos 60, vamos para os anos 80 Os anos 80 as séries continuaram sendo desenvolvidas da mesma maneira, até que saiu isso aqui O Miami Vice foi um, digamos assim, um jeito de quebrar as regras tradicionais da estrutura de fazer uma série Porque ele agregou uma coisa que começou a acontecer nos Estados Unidos, que é o videoclip A MTV começou a trabalhar nos Estados Unidos, começou a ser transmitida nos Estados Unidos E aí você tinha todo o clima do seriado em função das músicas A trilha sonora era composta de nomes importantes da música pop, como o David Bowie, a Tina Turner Outra diferença estava no casting de atores Até os anos 60, cinema e TV eram coisas opostas Quem trabalhava na telona, ficava longe da telinha E vice-versa De lá pra cá, as coisas começaram a vender de uma maneira tão grande Que os caras de televisão começaram a fazer sucesso no cinema e voltaram pra televisão Porque foi lá que eles começaram Você tem um dos casos mais básicos, é o Bruce Willis Fez sucesso com H.T.R.A. Sério que tá aí em DVD, pra todo mundo ver, tá até em canal por assinatura Pois bem, aí ele teve a chance de fazer uma comédia romântica Em contras escuras com Blackie Edwards Foi legalzinha Mas aí botaram ele pra fazer Duro de Matar e a carreira dele foi lá pra cima Só que a última grande revolução nas séries veio do espaço Com a série Jornal das Estrelas, a nova geração, né, que é essa daqui É que começou a acontecer arcos de histórias Então você acontece um episódio em que tem um problema que não consegue ser resolvido naquele episódio Ele vai pro segundo, pro terceiro, pro quarto até conseguir resolver E é assim até hoje Os fãs de Lost que o digam Esperaram quatro anos pra saber qual era o tal mistério que envolvia a ilha Descobriram que quando o público é fiel ao seriado Ele não importa, ele vai assistir tudo E vai acompanhar episódio a episódio Tchau